Olá, seja bem-vindo a mais um programa Perfil News. E os nossos destaques de hoje são Professora lança livro em Três Lagoas Ecoponto ajuda a preservar o meio ambiente A venda de coco anão é o que garante o sustento de famílias de Três Lagoas No quadro Sala de Entrevista, a nossa convidada de hoje é a produtora de moda Melissa Tamaciro Motoristas falam sobre a devoção a São Cristóvão Três Lagoense vai para as Olimpíadas de Londres Essas matérias você confere agora, no programa Perfil News Olimpíadas de Londres Boa noite A professora, doutora e escritora Terezinha Abazé de Lima lançou seu primeiro livro Em noite de muitas comemorações, a educadora contou história e falou sobre a literatura sul-matogrossense A reportagem é de Adriano Vialli Em noite repleta de emoções e comemorações, Terezinha completa 60 anos de idade e lança seu primeiro livro A autora escolheu Três Lagoas, sua cidade natal, para a sonelidade Terez Lagoas é a cidade onde eu nasci, onde cresci, me formei e aqui atuei como professora na educação básica Desde a educação infantil no João Magiano Pinto Depois trabalhei no Dom Aquino Corrêa e finalmente na Universidade Federal Onde fui aluna e cheguei a ser diretora daquela casa A obra intitulada Educação e Desenvolvimento da Competência Humana Memória da trajetória construída em vários contextos Tem como histórias, possibilidades e responsabilidades de formar novos escritores É um livro que eu conto com a parceria dos teóricos que são mais próximos Como Ivani Fazenda, Pedro Demos e que é o Teodoro da Silva Que são pessoas que me dão respaldo no conceito que eu trabalho de educação E desenvolvimento da competência humana A educadora e escritora Terezinha Bazé escolheu Três Lagoas, sua cidade natal Para divulgar seu livro, que fara desde educação infantil até o ensino superior Em noite de lançamento, a autora recebeu várias homenagens A minha mãe, a vida inteira foi uma educadora, sempre foi uma pesquisadora Se dedicou à sua carreira A filha, Ana Cláudia, seguiu o mesmo caminho da mãe, ser professora E seguiu os caminhos dela, os passos dela, estou muito feliz Como filha, mas também como profissional Profissional essa que ela contribuiu muito na minha trajetória Uma vida dedicada à educação Terezinha tem uma trajetória impressionante E por meio do livro, leva seu conhecimento para todo o estado de Mato Grosso do Sul Palmas Um lugar ecologicamente correto, onde toneladas de pneus são depositadas diariamente Estamos falando do Ecoponto Hoje vocês vão conhecer mais sobre este lugar Considerado modelo no estado de Mato Grosso do Sul Jogados no meio do mato, eles não possuem serventia alguma Amontoados, menos ainda Além de prejudicar o meio ambiente, nada contribui em se ficarem parados E eles não são só úteis quando estão rodando Esses pneus, sem utilidade para os motoristas, passam a ter serventia aqui no Ecoponto Todo esse material que sai hoje do Ecoponto Não está ajudando somente a limpeza da cidade Está ajudando assim como bem social Porque na verdade esses pneus antigamente Era jogado em terreno baldio, era jogado no lixão, era queimado O Ecoponto recolhe pneus de Selvíria, Água Clara e Brasilândia E no estado de Mato Grosso do Sul, apenas três cidades possuem esse serviço Três Lagoas, Dourados e Inocência Caminhões descarregam a todo momento Para o coordenador do Ecoponto, desde 2008 Toneladas de pneus são levados até este local Hoje o Ecoponto Três Lagoas está mandando uma média mais ou menos de 42 toneladas de pneus por mês Para o destino final e correto para o meio ambiente Destinar os pneus em um lugar correto é preservar a natureza E além do mais, conscientizar a população Três Lagoas é uma terra de oportunidades E para aqueles que buscam o sustento do solo A cidade também oferece várias oportunidades É o caso da produtora rural que vocês vão conhecer Ela achou uma oportunidade vendendo o coco anão Marli optou em plantar 200 mudas de coco anão Ela encontrou uma oportunidade de melhorar de vida E ganhar em média 1.200 reais com a venda de cocos E o coca anão, a gente vê a facilidade de você estar entregando Para as barraquinhas que vendem a água de coco Tenho a vontade de montar com o agronegócio A maquininha para poder estar entregando nas escolas Os embaladinhos, a água de coco Com a prefeitura, para as escolas, creche De fácil cultivo, o consumo de coco vem aumentando no mundo Ela já tem planos para o futuro com essa cultura A minha ideia foi de futuramente eu ganhar um dinheiro Em tudo quanto é o produto dele Como a cocada, a água de coco O coco vendido para as barraquinhas Marli tem um hectare de frutas plantadas Mas ela optou mesmo pelo coco anão Cada caixa como esse dá em média 20 cocos E é vendida a um valor de 1,30 cada um O coqueiro se desenvolve bem No Brasil, ele deixou de ser produzido apenas nas regiões litorâneas E veio para o estado de Mato Grosso do Sul Como que eu sei quando colher o coca não? É, quando ele está nesse porte aqui Mas aqui, ó, dessa maneira que ele está aqui Ele está bom para ser colhido para a água de coco Frutos pequenos e arredondados Destinados ao consumo in natura A ideia mesmo é ver a oportunidade nesses coqueiros E se refrescar com uma deliciosa água de coco E após o intervalo, você confere uma entrevista exclusiva Com a coordenadora do Miss Brasil aqui no nosso estado Não saia daí!